Oi galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer caixinha de cereal, ou seja, sucrilhos para suas babies, para baby alive, para bebezão, para bebê reborn, para Barbie, para qualquer tipo de boneca. Então, já vou pedindo a vocês para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos e compartilhar esse vídeo para todos os amiguinhos e amiguinhas. Então, bora lá para o vídeo? Bom galera, para estar fazendo nossa caixinha de cereal, nós vamos estar precisando de uma caixinha. Então, eu tenho essa caixa aqui de tinta, para baby alive, para bebê reborn, para bebezão, essa caixa aqui está ideal, o tamanho para colocar as comidinhas, porque são bonecas maiores. Para a Barbie, vocês estão utilizando uma caixinha de remédio, que seja menorzinha, dá super certo. É o mesmo processo. Então, vocês irão colocar a caixinha na folha, pode ser folha de caderno, folha de sulfite, e vão fazer o contorno. Tá vendo, galerinha? Eu já fiz aqui três lados, no caso aqui são quatro lados, então eu vou fazer mais uma aqui com vocês. Olha só. Pronto. Já tirei a medida, não tem problema que eu vou aqui. Então, ficaram quatro lados. Depois, vocês vão na internet pesquisar o desenho que vocês querem fazer dos sucrilhos. Tem vários tipos de desenho lá de sucrilhos, e a cor também. Eu já desenhei esse aqui, que é sucrilhos Pou Poupes, né? A embalagem dele é laranjinha. E agora, nós vamos estar fazendo o contorno do desenho. E agora, nós vamos estar fazendo o contorno do desenho. Pronto, galerinha. Já contornei todo o desenho aqui, agora vamos estar pintando. E agora, nós vamos estar fazendo o contorno do desenho. Pronto, galerinha Já pintei, olha só a fofura que ficou Essa parte aqui eu pintei bem mais fraquinha Pra não gastar muito lápis de cor Mas essa daqui eu investi no lápis de cor E agora vamos recortar Pra eu terminar de recortar Eu volto com vocês Pronto, galerinha Já recortei todas as partes E eu também tirei o molde aqui Da tampinha da caixa São esses dois aqui E agora eu vou tá colando Olha só Vou colar aqui na frente Vou colar na lateral Aqui e vou colar aqui atrás também Já volto com vocês Olha só, galerinha Como ficou somente a caixinha Eu encapei com fita durex Ficou uma fofura Muito fofinha mesmo Olha só, galerinha Tá vendo? Encapei E agora nós vamos para o próximo passo Que é fazer os sucrilhos Que eu espero que vai ficar super realista Tô saindo, galerinha Galerinha, pra você estar fazendo os sucrilhos Vocês vão estar precisando de papel higiênico Então vocês vão picotar papel higiênico Eu vou picotar aqui Já volto com vocês E cola Galerinha, já picotei Toda Todo papel higiênico Agora eu vou colocar um pouquinho de água Olha só Tem que umedecer Todo papel higiênico Tá vendo? Galerinha, ele ficou assim Nessa textura Tá vendo? Aí como o sucrilhos É redondinho Que não é o tradicional Olha só Eu vou estar fazendo um monte de bolinha E vou colocar aqui nesse pratinho Vou mostrar pra vocês E depois é só deixar secar Então, galerinha O sucrilhos ficou assim Eu super que amei A embalagem ficou super fofinha Olha só Aqui eu vou colocar Um adesivo pra poder fechar a caixinha Ficou uma maravilha E agora vamos ver os sucrilhos Olha só Ficou super fofinho mesmo Eu amei, galerinha Olha só Coloquei no plástico transparente Ficou fofinho demais E agora as babies vão se deliciar E aí, galerinha Vocês gostaram desse vídeo? Eu super que amei Então deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau